É isso aí galera, marcou nem assiste o canal, saiba mais você tudo pouco, estamos aqui ao lado da pracinha do jeito meio aqui tendo um evento, trio elétrico, carro de som, palco armado e vamos que bora, sem muito blá 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 mas esse vídeo top demais e vamos lá galera É isso aí galera, hoje que é 17 de 4 de 2022, domingo de Deus, abençoado, estamos aqui Perante é um carro de som, trio elétrico, palco armado lá na frente, top demais Olha só galera, vou tentar ampliar o zoom aqui para vocês verem, vamos lá, vamos lá Não sei se dá para ver bem lá o palco lá no final, muita gente, trio elétrico abençoado Mas vamos que bora no rolêzinho aí, é nóis, aproximadamente aí 16 horas e alguns minutos E vamos que bora tropa, é isso aí família, vamos que bora no rolê Hoje se você quiser vir aqui louvar o Senhor Deus, neste local aqui, o evento já está sendo realizado Eu creio que seja o evento da igreja Nossa Senhora das Graças É... a igreja que tem lá, o lado da Pracina de Rio do Meio Logo mais às 18 horas estaremos indo para o culto Na Ibele Recife, onde estaremos adorando ao Senhor e que vive reina para sempre Jesus Cristo, não é isso? Ô glória! Uh! Um domingo de paz e felicidade, tropa Mesmo sendo este horário, mas ainda tem um finalzinho da tarde Tem a noite para você estar com sua família Amém? Glória a Deus Quem faz o momento estar feliz, como sempre, em sua vida, é Papai do Céu Então nós estamos aqui pedindo a Papai do Céu que realize o final de tarde E uma noite incrível, na benção dele para nossas vidas, para a tua vida, amém? Que Papai do Céu te abençoe, possa fazer em tua vida o momento ficar bom, perfeito e agradável Papai do Céu é maravilhoso, mesmo sem nós merecermos, não valermos nada, tropa Tá aí ó, o céu lindo, maravilhoso, um azul extraordinário Com algumas pancadas de nuvens, deixando o céu assim mais lindo ainda Eu quero te dizer que vai para a igreja hoje com a tua família, tropa Sai para um local onde tu pode estar refletindo, você e sua casa Você e sua casa servindo a Deus, seguindo aos caminhos do Senhor Deus, amém? Eu e minha casa serviremos ao Senhor Tem até um hino que é muito bonito que diz Eu e minha casa serviremos a Deus Eu e minha casa serviremos a Deus É isso aí família, vamos que bora, um rolezinho curtinho Hoje que é um dia top demais, glória a Deus Estou indo lá no Big Bom Preço da Avenida Caxangar A gente está indo fazer uma devolução Um presente, foi o nível do meu irmão, aí o presente não deu Estou indo trocar, vai dar tudo certo se Deus quiser, valeu? É isso aí Quero dizer a você que eu desejo tudo de bom na tua vida Sucesso espiritual e material E que as conquistas sejam realizadas conforme a vontade do Pai, amém? Glória a Deus Estou passando aqui ao lado da carreta Churrascaria A Carreta No bairro do Bom Pastor Recife, Pernambuco, valeu? Esperar o farol abrir para nós seguirmos Vamos botar aquela gasosa esperta aqui agora no posto, né? Vamos dar uma paradinha aí Vamos botar aquele 10zão maroto Uhul! É nóis Uhul! Gasosa aqui está R$ 7,09 Agora, mano Uhul! Colocar a McLaren aqui na bomba da frente A frente já pediu Olha aí, tropa R$ 7,09 na data de hoje Vamos lá Já a gente volta Olha aí, galera Quanto deu Quase um ano, né, irmão? Mas vai chegar, em nome de Jesus Deus abençoe, irmão Eu tenho um canalzinho no YouTube Eu estou fazendo um videozinho para o YouTube É... Saiba Mais Você O nome do canal É um canal que eu boto várias coisas, tá ligado? Tem uns rolês de moto Saiba Mais Tudo junto Tu bota Saiba Mais Junto Saiba Mais Você Aí tem minha foto lá E tem vários rolês de moto lá Aqui do bairro Eu sou daqui do jeito do meio mesmo Valeu, irmão Deus abençoe aí Conforme a vontade do pai Que é boa, perfeito e agradável Vamos que bora, tropa Fazendo um rolêzinho aí Opa O farol está aberto Vamos que bora, tropa Uhul É nóis Uhul Pegar uma macularizona Mas corre essa moto, viu? Olha aí, galera Glória a Deus O ponteiro saiu do lugar Opa Subiu uma um belisquinho Uhul Vamos lá, galera Chegamos aqui no Big Bom Preço Da Avenida Caxangá Recife, Pernambuco E parece que esse Big Bom Preço Vai ser trocado pelo Carrefour, tropa Olha só Ó, imenso esse supermercado É nóis, é nóis Vamos dar uma estacionadazinha aqui Fazer nosso trajeto E logo mais estaremos Novamente aí no rolê Só um momento É isso aí, tropa Estamos aqui no Big Bom Preço Da Caxangá Vamos fazer aqui Uma troca de uma peça Que nós estávamos Demos de presente Para o nosso irmão Espero que Vocês curtam aí Um pouquinho desse rolê É nóis E vamos que bora, tropa Para continuar o vídeo aí Vamos lá Vamos lá, famiguinhos Vamos lá, tropa Já já eu mostro lá dentro a vocês Vamos lá É isso aí, tropa Estamos aqui no Big Bom Preço Da Caxangá Muito top Setor textil Como vocês podem ver Vamos que bora Trocar a bermudinha aqui Do meu irmão Muito show É nóis, galera Deixa só Tá aqui O número 44 44 O mano O mano O mano O brother Marcelo Assis Do canal Olha aí, ó Esse daqui Tá aí, ó 44 É nóis É a muda bonita, hein Enquanto que isso Vamos vendo aqui Vamos lá no setor De pneus Olha os fogões aí Não tá mostrando Muitos detalhes não, viu, tropa Vou tá só passando aí Pra vocês verem Aqui é muito gigante Também, viu É imenso Os fogões Micro-ondas Tá vendo Top Olha aí O fogão também Aquela parte de cima Olha, bonito Família Olha o valor Na data de hoje, hein Alta geladeira Você quer comprar uma geladeira nova pra você Tá aí Ferro, aspirador Som Elétricos Ventiladores Tv's Ar-condicionado Muitas coisas aí, ó Troca Tá vendo Hoje não tô vendo Parando o vídeo Pra ver valores não Só Passando aí pra gente Dar uma Uma sacada Top demais Olha que tv bonita aí, ó Que imagem linda Nossa Essa aqui é a tv Não sei nem que marca é Essa é a LG Aí, ó Muito show, muito top Olha aí Tô de elétrica Passando o jogo Olha aí Quem gosta de jogar um videogame Ou tá em um escritório Numa cadeira mais confortável Também temos Troca Eu não vou demorar muito Hoje por aqui, não Porque eu tenho que ir pra casa Pra tomar banho E ir pro culto Eu e minha esposa Vamos à igreja Florificar o Pai Que vive reina Para sempre Jesus Cristo Messias Olha aí Top Esse aspirador de pó Panelas Diversas Muitas Olha que lindo Quem gosta aí, ó Hiper bom preço Pai de churrasco Olha os pneus Olha as bicicletas ali, troca Olha o setor de bikes Óbvio, né Aro 29 Tá aí, ó Mais etiqueta As bicicletas aqui A maioria são todas iguais Tem poucas peças aqui É isso aí, família Não tem muito o que mostrar aqui não Rações Tem mais pneus ali na frente Vamos que bora, troca A bicicleta é bonita, hein Freio, ó Disco, olha aí Aro 29 Muito boa Top Vamos que bora, família Vou pegar uma outra rua aqui Para nós irmos embora É bem extenso esse hiper Bastante É comprido, né Muitas ruas diversas Setor de limpeza Bebidas Vários setores Vamos entrar aqui nessa rua É isso aí, família Vamos que bora Um videozinho curtinho Outro dia eu faço um video melhor Com mais detalhes Hoje, domingo, né Estão com poucas pessoas aqui Por conta do feriadão Mas vamos que bora Vamos que bora, galera Dá um pausa aqui É isso aí, tropa Olha aí Peguei um papelzinho do perfume Da hora Cheiroso, tropa Olha Rapaz Um valor fenomenal, hein Vamos que bora Cheiroso Rapaz Vou até colocar em mim um pouquinho, ó Eita, rapaz Que cheiro, hein Cheiroso Vamos que bora Vamos agora, galera Pegar aqui a maquilarizona ali Tamo junto Vamos que bora É nóis Chegamos aí na maquilarizona do canal Feliz como sempre Alegre como nunca Vamos continuar o rolê aí Top demais, galera Vamos simbora Pro jeito meio Vamos estar tendo um evento lá Da igreja Eu creio que seja o evento Da igreja católica, cara Deixa eu dar uma pausa E vamos lá, galerão Vamos lá pro canalzão aí, ó Olha a maquilarizona aí Show de bola É nóis É nóis É isso daí, galera Vamos que bora Vamos continuar com o nosso rolê Top demais Espero que vocês curtam Gostem aí Já Metralhe o like Aí, galera Pra fortalecer o canal Se inscreve Compartilha aí com as redes sociais Comenta o que você tá achando Desse tipo de vídeo É nóis Fizemos este rolêzinho Até o Big Bom Preço E também entramos aqui Pra mostrar algumas áreas Pra vocês verem Eu curto demais E vamos que bora Família Uou A alegria do Senhor É a nossa força Por isso que estamos felizes E felizes como sempre E alegre como nunca Hein, tropa? A alegria é algo fundamental Na vida do ser humano Onde nós Nos colocamos aí Perante Aos momentos da vida Que muitas das vezes Os momentos não são tão bons Tão legais Mas quando colocamos Papai do Céu no barco Na frente De nossa caminhada Nós colocamos não Nós temos Nós temos assim que Viver uma vida De petição Onde nós devemos pedir Que nós não colocamos Nós devemos pedir Pelas misericórdias Do Senhor Que São infinitas Sobre a vida Do ser humano Dos seus filhos Das suas criaturas Porque A gente erra muito Nós pecamos muito E se não for As misericórdias É só um momentinho Tropa, peraí Agora Eu estava enganchando Aqui no capacete As misericórdias Do Senhor Deus São infinitas Em nossas vidas Então Quando a gente Cita assim Colocar Deus Não quer dizer Mandar Não Não estou dizendo Mandando Que nós Às vezes Temos tanto Foco em nossas vidas Temos Trabalho Temos o nosso dia a dia Temos os problemas Temos as escolas Tudo Temos objetos Temos tantas coisas Que ficamos assim Diariamente Refletindo Pensamos Pensando E pensamos Às vezes Pouco Nos caminhos do Senhor Pois eu quero dizer A você Para nós termos Assim Um pensamento maior Primeiro em Deus Depois na família E as coisas Serão nos acrescentadas Nos serão acrescentadas Conforme a vontade do Pai Que é boa, perfeita e agradável Deus em primeiro lugar Depois a família Depois tropa Vem a igreja Vem trabalho Vem as outras coisas Normais Seculares Pois Papai do céu Ele Fez o O ser A sua criação Seus filhos Para que vivesse Uma vida Para que viva Uma vida De louvor a ele Uma vida De gratidão A Deus Uma vida Feliz Juntamente Com o seu próximo Independentemente Dos níveis Mas que possamos Viver uma vida De igual De igualdade Que é muito difícil A vida de igualdade Social Hoje em dia A gente tira Porque Tira Por vários momentos Que nós passamos Pois é Isso aí Família Estou aqui Já indo de volta Para o bairro Estou muito feliz Em estar fazendo Esse rolezinho Aqui A tarde Nesse dia de hoje Um dia espetacular Que o papai do céu Nos proporcionou Mais um momento Especial Em nossas vidas Uma tarde A partir de agora Que é a tarde Onde nós estamos Pudendo respirar Esse fôlego Fôlego da vida Um mar Maravilhoso Que o papai do céu Nos Está nos abençoando A cada amanhecer E anoitecer Sem entardecer Qualquer momento Que seja E é isso aí Família Vamos esperar O farol aqui Abrir Para a gente Continuar O nosso rolê E vamos estar Finalizando O rolê Lá próximo A praça Arnaldo Assunção Onde está tendo lá Os eventos Esse farol aqui É farol de três tempos Aí demora um pouquinho Mas no próximo Que vai abrir Já é o nosso Abril Vamos que bora Vamos que bora Vamos que bora Família É um rolê top demais Tamo junto Vamos lá Galera Deixa eu pegar aqui A direitinha E a igreja IBL Recife Do Pastor Alexandre Família mais linda Do Recife Essa casa verde Aqui Tropa E número 124 Aqui na rua Manoel Estevão Parece que é Manoel Estevão Não é Manoel Estevão da Costa Não é Deixa eu ver o nome Dessa rua Aqui na esquina Tem dizendo Aqui na placa Rua Manoel Estevão da Costa É isso mesmo 124 É o número Ok Bairro do Bom Pastor Recife Pernambuco Essa é a igreja Mais linda Do Recife Tropa IBL Recife Do Pastor Alexandre Vamos que bora Família Se você quiser vir ao culto Já sabe onde é o número Bota no GPS E só vir Domingo culto Às 18 horas E nas quarta-feiras Culto Às 19 horas Valeu Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Família Glória a Deus Ele exaltado O rei exaltado Nos céus Está tendo um evento Lá na frente Tropa Antes de chegar na igreja Lá Tropa A gente vai estar parando Porque Pode dar direitos autorais Eu vou deixar filmando um pouquinho Para vocês verem Vamos lá Vamos lá Nossa É um evento grande Viu Tropa Olha que a gente Que vem ali Sei Eu pensei E a minha Vou parar aqui Vou parar aqui Para a gente ver Vamos lá Galera Não sei se vai dar direitos autorais Mas tamo junto Vamos lá Rapaz Deixa eu ampliar aqui a tela Para vocês verem Não sei se dá para Para vocês verem Bem aí Vamos tentar rodear Porque senão Olha aí Olha lá O trio elétrico É E no amanhã Porque ele Vamos que embora Família Vamos rodear Trio elétrico Fazendo o evento Louvando ao nome do senhor Não importa a denominação Glória a Deus Vamos entrar aqui Para a gente ver um pedacinho também Vamos lá Vamos lá Tem gente viu Tropa Tem gente Caramba Caramba Olha aí Vamos ver Vamos ver É nóis Glória a Deus Vem um trio elétrico ali Galera Com pancadão Muita gente aí Eu acho que é o pancadão Da igreja católica Olha aí Olha aí Olha aí galera Vamos ver um pedacinho do evento Queria que esteja filmando legal aí Que dá pra vocês verem As pessoas O evento Olha lá tropa Olha a tua fila Perguntar o tempo Olha a mão Aê amor Olha a mão aí Aê doutor Tá filmando Tá certo Apoio na prefeitura do Recife Olha aí Olha aí Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Galera canta e toca A porta da água Olha lá Olha lá Olha lá Aê glória a Deus Água viva Água viva Água viva Vem um pão de Deus Vem um pão de jeito Vem um oceano das graças Vem um pão de Deus Vem um pão de Deus Vamos lá galera Olha aí Olha aí galera Com o apoio da prefeitura do Recife Veículo logo 23 metros 3,20 de largura Vamos que bora Vamos que bora É isso aí galera É isso aí canal Saiba mais você de tudo pouco Olha o palco que tá armado ali Tropa vejam só É isso aí que eu digo É isso aí que eu digo Vejam só tropa Ó pra ali Vamos que bora É isso aí É isso aí família Oxente Meu Deus do céu Que é isso rapaz Quero agradecer Desde já A cada um Que esteve acompanhando Nossos rolês Até agora Meu muito obrigado Que Deus nos abençoe A paz do Senhor Jesus Cristo Esteja com todos Vindem a mim Todos vós que estão cansados E oprimidos Que eu vos aliviarei E tamo junto galera Uhul Vamos parar aqui Ó as tias Valeu Fui Tchau 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 Tchau